Pelo que não fui desobediente à visão celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amados irmãos, amadas irmãs, amados ouvintes, mais uma vez nós estamos com esta reflexão especial aos nossos corações. Atos capítulo 26 diz, Pelo que ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem disse isso foi o nosso irmão apóstolo Paulo. Ele disse esta expressão quando estava sendo confrontado em relação à sua fé. Paulo teve o seu absoluto. E o seu absoluto foi a visão celestial que ele recebeu de Deus após o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo teve um absoluto ali naquele dia. E diante de todos os inconformes, intempéries e contradições de seu ministério em sua vida pós caminho de Damasco. Ele teve um absoluto e não foi, por razão alguma, desobediente à visão celestial. Meu amado irmão, minha amada irmã, todos nós precisamos, para vencer na vida, ter uma visão celestial daquilo que vamos nos ater para os próximos passos, para as próximas realizações, para as nossas próximas decisões. O homem que tem uma visão da cultura, da ciência, da sabedoria humana, esta visão é muito curta. Ela dura apenas 90 anos, 80 anos e ainda com muitos medicamentos psicotrópicos, medicamentos controlados em seu corpo para que ele possa chegar até este estado, até esta quantidade de anos. Mas se o homem tem uma visão celestial e é obediente a esta visão celestial, como fez Paulo, este homem tem vida eterna. Este homem tem o absoluto. E quando o absoluto de um homem é a visão celestial e não a visão da ciência, da cultura ou do conhecimento apenas, este homem, ele é vencedor sobre todas as coisas. Este homem é triunfante sobre todas as coisas. A palavra absoluto é a conclusão e, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão em sua vida. Uma grande realização é uma conclusão e a melhor realização de um homem é quando ele adquire um absoluto em sua vida. E este absoluto deve existir sempre na vida de um homem, quando ele se encontra com este absoluto, ele então encontra-se com uma conclusão. E o melhor absoluto da vida de um homem é quando ele encontra Cristo e tão somente Cristo. Paulo encontrou esse absoluto no caminho de Damasco. O nosso contemporâneo irmão William Mariumbrana encontrou esse absoluto quando ele descreve aqui Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi minha cunhada, perdi minha filhinha. Normalmente, os principais absolutos da vida de um homem se dá quando ele cai do cavalo, cai do seu pedestal, citando a linguagem bíblica de Paulo. Paulo estava no caminho de Damasco em um cavalo e ele encontrou o absoluto que era Cristo. E Cristo disse para ele, sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse para Jesus, quem és tu? Porque ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o absoluto. E Jesus disse, eu sou o Jesus do qual tu persegues. E Paulo então recalcitrou-se de seus aguilhões e ele adquiriu então o seu absoluto. E o nosso profeta, para ele se tornar o mensageiro da era de Laodiceia, ele disse Perdi meu pai, perdi minha cunhada, perdi meu irmão, perdi minha filhinha, perdi minha esposa. E indo chorando a sepultura, minha nenê, eu estava subindo ali para chorar sobre a sepultura de minha esposa e de minha nenê. Eu costumava ir ali e orar e chorar. E um certo senador daquela cidade, chamado Senhor Isle, viu o irmão Brana indo até a sepultura para chorar os seus entes queridos. E ele disse, para onde você está indo, Billy? Ele disse, eu vou lá em cima. E ele disse, o que você vai fazer lá em cima? Disse, eu me assento ali, ao lado da sepultura de minha filhinha que eu perdi, ao lado da sepultura de minha esposa e de meus entes queridos. E uma velha pomba desce até ali e ela fala comigo. E eu, então, sou consolado. Oh, aquele senador disse, disse, eu ouço o sussurro das folhas quando elas tocam e ela toca uma música para mim. E aquele senador disse, que espécie de música toca? O profeta de Deus disse, a música é a seguinte. Há uma terra além do rio que chamamos doce terra e somente a encontraremos pela fé. Somente alcançam aquela terra aqueles que adquirem o absoluto da terra, que é o dono da terra dentro de seus corações. Um a um chegaremos ao portal para habitarmos ali com os imortais. Um dia tocarão seus hinos de ouro para ti e para mim. Só eu não cruzarei o Jordão. Jesus veio para dar-me a sua mão. Quando as trevas surgirem, ele não me deixará só. Eu não cruzarei o Jordão sozinho. Você não cruzará o seu Jordão sozinho se você adquirir aquele mesmo absoluto que Paulo adquiriu no caminho de Damasco. Aquele mesmo absoluto que o William Brana adquiriu quando estava passando pelos seus momentos mais difíceis em sua vida. E então aquele senador perguntou ao irmão Brana. Irmão Brana, depois de você ter perdido seu pai, sua irmã, seu irmão, sua filhinha, seu pai, sua esposa, estes seus ente queridos, você ainda guarda a sua religião? Isso quer dizer, você ainda é um crente? Depois de você perder todos esses ente queridos? O profeta de Deus serenamente respondeu, não senhor, senador Isley, não é eu que guardo a minha religião, é ela que me guarda, é a minha religião que me guarda, tudo porque eu adquiri um absoluto. O meu absoluto é Cristo, por isso Ele é a minha religião. A minha religião, ela não vai até onde chegam as provas de minha vida. A minha religião não dura somente enquanto eu estou farto. A minha religião não dura somente enquanto eu estou próspero. Esta seria uma religião muito fraca se eu tivesse somente até quando estou em bonança. Mas, Ele disse, a minha religião, o meu absoluto é Jesus Cristo. Por isso, com fartura, com bens, ou sem fartura, sem bens, eu estou firme com Cristo. Porque não é eu que guardo a minha religião, mas é a minha religião que é Cristo que me guarda. Ouçam, eu quero lhe dizer algo. Ele teve um propósito em me salvar. Ele teve um propósito em te salvar. E você me pergunta, pastor Valtair, como pode Ele ter tido um propósito em me salvar, me deixando cair neste vale tão sombrio? Ah, mas a palavra de Deus nos garante que Ele não é somente Deus dos montes, Deus dos momentos fáceis, Deus dos momentos altos de nossa vida. Mas, o nosso absoluto, Cristo, também é Deus dos vales. O nosso Deus, o seu Deus, minha irmã, também é Deus dos vales. Se você se encontra em um vale, como se encontrou Paulo no caminho de Damasco, se você se encontra em um vale, como se encontrou o Ilhombrana, tendo perdido vários de seus antiqueridos em questões de dias, ele estava em um grande vale. E se você está em um grande vale, como Paulo, como o irmão Brana se encontrou, lembre-se, o seu Deus, o nosso Deus, não é simplesmente Deus dos montes, Deus dos alegres, Deus dos afortunados, mas Ele também é Deus dos vales. E Ele animou o coração do irmão Brana para responder àquele senador. E o Senhor disse, Senhor Isley, não sou eu que guardo a minha religião. Já cheguei a esta conclusão. É ela que me guarda. Porque Deus teve um propósito em me salvar. Deus teve um propósito em te salvar. Recordem, ali havia milhões morrendo naquele dia, quando Ele me salvou. Ele teve um propósito em me salvar. Ele tinha um propósito em me salvar. E agora, eu tenho um propósito em seguir aquele que me salvou. Porque Ele é o meu tudo. Ele é o meu absoluto. Ele é a minha vida. Ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Eu estando nele, eu sou feliz. Você estando nele, você é feliz. Você estando nele, você estando nele, você é o homem mais feliz do mundo, apesar de passar por tantos intempéries aqui. Lembramos-nos daqueles homens do passado que foram levados às arenas, aquelas mulheres que eram levadas às arenas, às fogueiras, e eles iam cantando hinos de louvores a Deus. E eu te pergunto, o que levou eles a irem às arenas, às fogueiras, a morrerem pelo nome de Jesus, cantando? Foi porque eles, anteriormente a isso, haviam adquirido o seu absoluto. A conclusão de suas vidas era Cristo. O absoluto deles era Cristo. Por isso, eles cantavam em meio às tribulações. E eu e você também estamos sendo chamados hoje para cantar hinos em meio às tribulações. O poeta disse, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Você já notou que as suas mais poderosas orações são feitas quando você está no vale? Sim. E Deus, às vezes, nos leva ao vale justamente para suscitar de nós poderosas orações, poderosas declarações de vitórias e de triunfos. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, o seu Deus não é somente Deus dos montes, mas também Deus dos vales. Ele é o nosso absoluto. E sendo o nosso absoluto, podemos confiar que Ele estará sempre conosco nos montes e nos vales. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Só mencionar o teu nome Apenas, ó Jesus, Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome Flores crescem no deserto Como fogo no frio inverno Como fogo no frio inverno Como ouro precioso Jesus, ó Jesus, só mencionar teu nome Do teu nome Como um farol para um farol para um marinheiro No meio de uma tempestade Você sabe que é como um porto Para um velho navio que afunda na tempestade É como um pão para um coração faminto É como um pão para um coração faminto e vazio Para uma alma que está perecendo Jesus, ó Jesus, só mencionar teu nome Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome Flores crescem no deserto No deserto novamente Como fogo no frio inverno Como ouro precioso Jesus, ó Jesus, só mencionar teu nome Jesus, só mencionar teu nome Jesus, só mencionar teu nome Só mencionar teu nome Só mencionar teu nome Só mencionar teu nome Legenda Adriana Zanotto